Do meu triangular e do nobre povo A nação plena conselho de justiça Traz consigo a promessa de um mundo novo Subsigna e glória celeste insubmissa Ergue a terçulino, toma oportunidade Nunca te esqueças do preço da liberdade Continua até conquistada a igualdade Prova que a gente foi cultivada a humanidade Sob o sol ou sob tormenta, seja luceiro Que esplandece em ter sempre o para toda terá Rompeu os trilhões e as cadeias, bravo guerreiro Firme guardião da paz, invito na guerra O som do campo, do mar, do vale e da cera O grito do tirano que esta era insera Que em nossos cores de aço o futuro estreia